Mas ele sabia que o senhor estava convidado. Sabia. Cavaco Silva pediu mais relações de vizinhança e de solidariedade entre os países europeus. O Presidente da República passou o dia no Minho, onde inaugurou a Bienal Serveira e a Feira Medieval de Caminha. A feira é medieval, mas até aqui Cavaco Silva encontrou sinais de contestação às agências de rating. A imaginação e criatividade do Presidente acrescenta mais. Cavaco Silva volta a pedir transparência e objetividade. Ocorreram declarações muito claras na semana passada e desta semana, em que se apontava para que fossem tomadas medidas por forma a que as agências de rating norte-americanas atuassem com mais transparência e com mais objetividade. O Presidente apela à solidariedade entre todos os países e dá como exemplo a carta de vizinhança entre Caminha e Laguardia. Pois o que temos na Europa de hoje é, em boa verdade, uma verdadeira carta de vizinhança que nos garante que somos vizinhos uns aos outros e que, para podermos vizinhar sem interferência, devemos solidariedade uns aos outros. Em Vila Nova de Cerveira, o Presidente da República voltou a encontrar ambiente de festa ou não estivesse no Minho e na inauguração da 16ª Bienal de Arte. A Bienal de Cerveira é certamente um caso exemplar. Não apenas no que respeita à cultura, mas também no que respeita ao ordenamento do território e até mesmo à projeção internacional do país. Cavaco Silva associou-se ainda à homenagem que a Bienal presta este ano ao Mestre José Rodrigues.